E aí galera, mais um vídeo aqui para o canal, com um cenário improvisado aqui, porque infelizmente, olha aqui, minha mãe tirou o lençol da minha cama para lavar, né? Mostrando duas aquisições aqui que adquiri recentemente, são essas duas. Pokémon X e o 3DS, edição que vem com o Super Mario 3D Lens, pré-instalado. Antes vocês perguntem, sim, eu tenho o 3D LXL, esse é o meu e esse aqui eu vou dar para o meu irmão. Já dei, entreguei para ele ontem, né? Ele adorou, né? Também, como não gostar de um presente desse. Então, vamos lá. Vamos começar pela capa, ó. A capa muito bonita, muito colorida, com o Mario aqui. Lateral, né? A cor dele é Flame Red, como podem ver aqui, ó. Quem tem muito o que mostrar, né? Aqui a continuação, para de trás. Agora vamos abrir. Eu achei muito bonita a arte dessa caixa aqui, ó. Você viu? Muito bonita. Não vou tirar tudo, vou tirar só o 3DS, né? Porque vocês quiserem ver os manuais e os carregador. A unboxing desse aqui, que é a mesma coisa, é a mesma coisa, estará na descrição. Aqui tá ele. Muito bonito, eu gostei muito que ele não é espelhado igual o outro, os normais. Espelhar lá mancha muito com o dedo, qualquer toque de dedo. Muito bonita. Vamos ligar? Também que tem bateria. Pokémon já tá aqui, que o meu irmão estava jogando ontem, né? Podem ver aqui, ó. Ele vem pré-instalado. Como podem ver, né? Muito bonito. Gostei muito. Achei muito bonita a cor. E o Pokémon, né? Vamos tirar ele daqui. Pokémon, né? Fitinha bem... É igual o Y, né? Capinha. 2x4 jogadores no local, 2x4 na internet. Use o stretch pass. E esse aqui, que eu não sei o que é. Literal, né? Parte interna. Fitinha fica aqui. Fica... Bem simples. Bem simples. Então, esse foi mais um vídeo aí. Mostrando o presente que eu dei pro meu irmão. Se vocês gostaram... Se vocês gostaram... Dê um... Um curtir ou like, né? Não sei como que vocês chamam aí. Se inscrevam no canal. Tem muito vídeo de unboxing. E... Alguns gameplays. Se tiver alguma sugestão de gameplay... De algum jogo que... Não seja muito... Não... Requer muita capacidade do PC... Deixem aí nos comentários. Valeu. E até a próxima. Tchau.